Eu que não gosto de cachorro pequeno. Não gosto. De que casa, né? Não sei. Porque a gente é homem. Eu já tive dogue alemão, já teve fila, já tive... Cara, essa mulher entrou na tua cabeça mesmo. Tu pegou a porra do Lulu da Pomerânia. E tem a M, né? De 14 anos. A M, é. Tem uma velhinha. É. A Pudol. Não, mas eu ia falar outra coisa. Eu não gosto de cachorro dentro de casa. Eu tenho um sítio que eu morro de ciúmes do sítio. Que lá é o meu refúgio, é o meu porto seguro. Certo? Então, lá pra eu ficar tranquilo. E eu tenho cachorros grandes. Sim. Tem três cachorros grandes lá. E as minhas netas vão. Você não vai dizer não pra uma neta. Não traz o seu cachorro. Só que eu tenho muitas netas. Cada uma tem um cachorro. Então, eu estou comendo. E eles... Ah, não, vô. Ela faz cocô e xixi lá naquele paninho. Só que o paninho está do meu lado. Eu estou comendo aqui e estou vendo cocô ali. Não vou dizer que não. Imagina, é neto. Não pode. O neto é filho. Mas é muito bom que você já falou assim. Eu não vou falar não pra neto. Eu vou falar não pra esposa. E você vai descobrindo que você só fala não pra você. Aí, ela levou a família dela pra passar o fim de semana lá no sítio. Eu estava viajando com o Matheus. Foi. Quando eu cheguei de Curitiba, eu fui direto pro sítio. Não, e detalhe. Cada um tem um cachorro. Cada um levou um cachorro. Era isso que eu ia falar. Você contou a piada. Não. Contei. Não, não, não. Não, não, termina. Não, então era isso. Pronto. Para mim, só tem um cachorro lá, pequenininho. Que é o nosso. Sim. Quando eu cheguei no sítio, eu vi que estava um clima meio estranho. Estava tenso. Estava tenso. Estava tenso. Falei, aconteceu alguma coisa. Estava minha cunhada, meu cunhado, os sobrinhos e tal. Minha sogra. O que aconteceu? Tinha uns cinco cachorros e eles esconderam os cachorros de mim. Cada um escondeu no quarto. E tudo dentro da casa? Dentro de casa. A gente colocou cada um. Você dormiu fora. Você que botaram no jornal. Escondendo os cachorros de mim. Você começou a urinar no jornal daquele dia. Caramba. Eu não gosto de cachorro dentro de casa. Agora eu gosto, né? Porque agora eu tenho que falar. Minha mulher mandou eu falar que eu gosto. Eu não sou o único que tem. Minha mulher mandou eu falar que eu adoro cachorro dentro de casa. Mas eu não gostava. Eu vou falar uma coisa. Tudo bem. Você trabalha com o Matheus Serra. Você não vai ficar sem graça. Porque, por exemplo, assim, eu ficava constrangido em namorar a minha mulher. Você não entendeu o que eu quero dizer? Com o cachorro olhando. Eu fico meio mal. Quase que o cachorro está olhando para mim e falando assim, não é aí, não é aí. Já que o assunto... Eu vou estar pensando assim, não é aí, não é na boca. O que está acontecendo? O que não é na boca? Bom, deixa então eu te contar o que acontece com a gente, às vezes. Às vezes, o que aconteceu, a gente tem uma cachorrinha que dorme no quarto com a gente. Quando nós olhamos assim, ela estava em cima da mufadinha. Mentira. Não é castrado, né? Não, não é castrado. Não, ela também é. Ela é, mas fêmea. Porra, mas é, mas ela é safada. Ela é castrada e ela continua. Ela é safada. É cadela? É. Ela é muito velhinha. E ela é velhinha. Ela é pessoal. Se o velho pode... Se o velho pode, por que eu não posso? Exato. É, você incentivou. Incentivei. É verdade. Ela olhou para você e falou, pô, está conseguindo. Se ele pode, eu também posso. Mas você tem algo que ela não tem, você castrou o dela. Eu sempre penso, quando eu castrei o meu cachorro, acho que o... Isso é uma maldade, né? Eu fiquei pensando uma vez, quando eu castrei o meu cachorro, eu falei assim, será que o meu cachorro, ele entendeu que ele foi castrado? Ele acha que foi uma punição muito grande que eu dei para ele. Porque ele fala, caramba, eu pego a bolinha, ele taca a bolinha, eu pego, eu taca a bolinha. Do nada, um dia ele falou, ele cortou o meu saco, porque eu errei. Um dia eu errei. Um dia eu errei. Hoje eu lati, que não devia latir. Eu sempre pego a bolinha. Será que ele cobrava, porque um dia eu peguei errado a bolinha? Não, você castrando, você tira a personalidade do cachorro. É a personalidade do cachorro. Mas dizem que para a saúde tem que castrar. Tem uma coisa a ver. Não, eles castem que é para você não procriar. Isso aí já é interesse comercial. Não, amor, a fêmea às vezes dá câncer de útero. Ah, sim, fêmea não sei. Mas o macho também não tem uma coisa, eu cortei o pau do meu cachorro à toa, não me fala isso. Não, eu volto agora e colo essa porra. Não, tem que tirar. Tem que tirar. Eu acho que tem. Eu volto agora. Acho que eles devem ter próstata, não sei. Não sei. Acho que deve ser, deve ter. Agora você me criou um problema. Cara, você trouxe um problema, você trouxe uma coisa que eu nunca parei para pensar. Se o cachorro faz exame de toque, se ele pede para um beagle, já cheguei aos sete anos. Mas faz sentido, né? Para castrar, né? É verdade, porque dá o câncer ali. É, dá o câncer ali. O cachorro tem bola, está bem lá. Está feliz. Eu que estou com a bolinha para ele. Mas que bom que a gente está falando de cachorro, a gente entrou num assunto maravilhoso. É, cachorro também funciona. Muita cultura. Muita cultura. O cachorro quer dizer muito sobre... Eu estava falando que eu analiso casais através do cachorro, mas é por isso que eu analiso. Porque assim, deu para entender. Só pelo cachorro que você tem, pelo nome do cachorro, já sei que o casal é... Entendi quem manda. Sem harmonia. Você sabe que eu xingo o meu cachorro, a cachorrinha dela, eu xingo. Eu faço sinal para ela. Que bacana. Porque ela é puxa-saco. Porque eu dou atenção... Ela tem... Nunca viu um cachorro... No caso não, puxa-saco, o Débora não tem, né? Eu sei que existem pessoas que têm cachorro agarrado. Igual o dela, eu nunca vi. A minha mãe é muito você. Ela vai para o banheiro e vai atrás. Ela sai e ela fica na porta esperando ela. O cachorro de madame. É. É uma sombra, Maurício. É uma sombrinha. É uma sombra. Onde eu vou, ela vai. Eu vou tomar banho, eu vou comer, eu vou no banheiro, eu vou... Eu estou saindo. Qual que raça é a Lulu? É Poodle. A gente tem a Lulu e a Poodle. Poodle vai até os 40 anos. Ai, que bom. Amei. Viu, amor? Poodle dura muito, cara. Se derrubou. Poodle é tipo um chevette. Não acaba, né? Não é? Poodle é tipo Monza, né? Ele vai, ele vai. Quebra a lanterna, quebra o aerofólio. É, não é? Poodle vai ficando. Poodle... Eu acho que o Poodle ele veio da época do tiranossauro rex. Alguma coisa assim. Quantos anos já tem seu Poodle? 14. Aí, estou falando. Chegou agora na adolescência. 14, que para a idade de cachorro deve ser uns 70, né? Está com dente, está tudo normal, né? Tem, tem dentinho. Tem, tem. É isso aí. Tem. É, o meu cachorro, ele está com... O meu está cego já de um olho. Ele está com 7 anos de idade. É mesmo? Está com 7 anos. Não, mas está tudo bem. Por enquanto, está tudo bem. Não é minha sombra, mas... Mas a gente ama, né? Pô, eu acho que o cachorro, cara... Eu já pensei nisso, assim. Tem gente que gosta mais de gato. Eu sou mais para cachorro. Porque o gato, no fundo, no fundo... O cachorro é como a gente gostaria que o ser humano fosse. O gato é como o ser humano é. Você parar para pensar. Porque o cachorro, ele é caro. A gente queria que todo mundo fosse igual ao cachorro. Te recebesse com... Ai, eu te adoro, eu te amo, não sei o quê. E o gato, você chega em casa e ele fala... Ai, chato. Ele te odeia. Pelo menos aparenta. O gato, ele te odeia. Ai, chegou o Carlos Alberto, na minha casa. Ai, ele acha que a casa é dele. Ai, chegou a Renata. Vai ela me vestir com essa porra. Botar gravata. Eu não uso gravata, Renata. O gato está puto. Já, eu tô... Vai, vai. 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 É... É... Tchau, tchau.